E agora é a hora de nós começarmos a apresentar as grandes coleções, os grandes lançamentos A Portinari, chegamos aqui na Revestir, a Expo Revestir, que é a sua 15ª edição Antes disso, vocês viram aí as imagens, né? Fernando e toda a equipe prepararam o café da manhã para os arquitetos convidados, para os designers O café da manhã na Metalo, depois o ônibus da Metalo Santos foi para a Metalo Praia Grande Para reunir também os arquitetos que estavam tomando café lá Que dia gostoso, né Fernando? De entrosamento, de aproximação com os profissionais E o que agradou, ainda em grande felicidade, foi o fato de criar, trazer um grande grupo Viemos aí com quase 30 profissionais E a gente poder também ter tido a visita, oportunidade de levá-los até a cerâmica A galeria da cerâmica Portinari na Brasil É um dia de muita alegria Olha, deixa eu apresentar a vocês, né? O Márcio Toledo O Márcio é a mais recente contratação da Metalo O Márcio tem aí mais de 10 anos já no segmento Atuava na cerâmica Portinari, na fábrica mesmo, né? E o Fernando rapidamente buscou o Márcio, né? Para fazer parte da equipe, está há pouquíssimo tempo Mas já muito bem entrosado, porque já conhecia, né? Sim, pouco tempo, mas já estamos em casa, na verdade A gente conhece o produto Já tinha uma afinidade com a Metalo Então agora é trabalhar Agora, eu sempre comento com o Fernando Que é para vocês um trabalho de estudo constante, né? Porque à medida que vocês têm aí um conhecimento mais profundo das linhas que estão em produção E ato seguinte, a Portinari já começa a lançar novas linhas Não para nunca, né? Não, não para A Portinari é o diferencial que eles lançam duas coleções por ano Então a gente tem um lançamento na Revestir E a gente tem um lançamento em outubro na Tiersai Na Tiersai, né? Na Itália Estava passeando por aqui, né? Pelo gigantesco stand da Portinari E aí é difícil mesmo, né, Fernando? A gente está decorando cada um dos Eu não consegui ainda aprender a coleção da Itália Quer dizer, agora vem a Revestir com essa maravilha que a Portinari apresentou A linha da parte de mármore, isso está fantástica Que era uma situação que a gente notava que existia essa necessidade E eles vieram mesmo forte, montaram um stand maravilhoso Eu já vou começar a desfilar esses lançamentos, né? Essas peças, essas coleções já vão estar à disposição na Metálogo Tanto de Santos quanto de Praia Grande, né? O Fernando está falando da Duomo Marmo Que a gente estava comentando, né? Até o veio, o encontro do veio Como se fosse o mesmo corte Como se fosse a própria pedra jazida, tirada e cortada E uma peça de 1,20 por 2,40 Você imagina ela empenada Você imagina ela com defeitos Ela é perfeita Então a gente está muito contento Nós estamos felizes por ter recebido Tudo isso que a Portinari ofereceu para a gente nesse ano Agora eu vou mostrar o piso onde nós estamos, né? Gravando aqui, né? Esse piso aqui é o Brooklyn E aí é muito legal a gente falar disso Eu queria que o Márcio me ajudasse Cada estudo, cada coleção que é lançada Ela tem uma referência, alguma coisa E isso é que está muito em voga na arquitetura, né? A referência, a história que as peças contam, né, Márcio? Sim, com certeza Na verdade, a inspiração do Brooklyn Era a região lá em Nova York E eram as peças de depósitos metálicos As estruturas metálicas Que a gente não conseguiria ter no porcelanato E a gente consegue através, hoje, do próprio porcelanato Ter essas cores, ter esses tons metalizados Que a gente não tinha antes Eu estava falando a respeito do Onity Que é... O Fernando fala sempre do metálico Mas esse Onity eu já vi que ele se encantou É de uma fidelidade com o Márcio também muito grande E uma cor muito interessante A Portinari está trazendo uma tecnologia nova para o Brasil Onde a gente tem três vezes mais brilho com esse produto É inovador Ninguém tem no mercado hoje essa tecnologia E você viu a qualidade que a gente conseguiu no produto O diferencial é que o produto não tem um polimento Não vem esmalte Ele é polido o próprio produto A maioria dos produtos aqui tem acetinado, né? E o polido, né? O Fernando, e aí? Para quem gosta daquela coisa um pouco mais fosca Para quem gosta de um brilho maior E para quem quer conjugar os dois, né? Nós temos três versões praticamente, né? Sim E o antiderrapante Isso, a gente tem duas Já tinha lançado duas coleções com os três acabamentos O acetinado, o polido e o antiderrapante E agora a Portinari está vindo com mais outras duas coleções novas Que tem os três acabamentos E a gente está falando aqui Todas essas peças têm praticamente essa versatilidade Tanto para a parede quanto para o piso, né? É, ela atende as duas situações, né? Os relevos também que vieram com uma coleção maravilhosa Ah, é? De 30... Sensorial, né? É, a linha sensorial é fantástica É 33 por 100, né? Por um metro 33 por um metro Então quer dizer, a Metallo hoje Ela tendo um número de marcas ativas, né? Que nem hoje parceiros, né? A Deca, Mozart e a própria Hans Grooy Então quer dizer, nós estamos uma semana na feira trabalhando em cima disso Preparado para vir conversar com os parceiros Que nem o Márcio O Márcio era totalmente exclusivo para o Portinari Hoje ele passou também a enxergar junto Tem que aprender ainda Tem que aprender Apesar que o Márcio já trabalhou com metade, né Márcio? Sim, eu tive uma experiência numa outra grande indústria Anterior a Portinari Eu acho que foi talhado para trabalhar no metal, né? Eu acho que ele veio pronto E agora ele se associou ao nosso trabalho junto Eu e o Biratã A equipe nossa sempre maravilhosa E a gente tem a agradecer a todos que vieram A todos que estão acreditando na gente É trabalho, é simplesmente isso Então vamos ter um papo aqui com a Cristiane Farah Mansur Viasovski Ela que é de Mongaguá, não é? Especifica bastante por lá, pelo litoral sul E também, não é? Vindo aqui para a nossa Baixada Santista toda Encantada aqui, né Cris? Com tanta coisa nova para ver As coleções estão muito bonitas E a Portinari possibilita aos arquitetos e designers, né? Aplicar os revestimentos do mais básico até os mais sofisticados São peças de alta tecnologia São peças de alta durabilidade E de altíssima beleza também, não é? E aí tu vai puxar a vida, mas deve ser tudo muito caro Então como é que é isso com o cliente? Como é que você convence o cliente aí? Demonstra ele que é viável? Não, eu acho que assim, essa gama de revestimentos que a Portinari tem Possibilita isso, né? Tem peças com preço mais acessíveis até os mais elevados, claro Como é que você tomou o primeiro contato com a Portinari? A partir de que momento que você passou a utilizar? Então, a Metallo, né? A Portinari do Fernando Eu já conhecia aí várias feiras, né? Da Revestir Você já veio em várias edições da Revestir Como é que você qualifica essa daqui? A última é sempre a melhor? Ah, essa aqui tá bem bonita E eu gostei bastante da linha Connect Putz, é exatamente a minha próxima pergunta Qual a peça que mais chamou a atenção? É, essa linha Connect Que a gente consegue criar várias composições Com seis peças e diferentes padrões e cores Quase que um mosaico aquilo ali, né? Isso, né? E possibilita várias paginações Mais uma profissional aqui, bebendo uma fonte, vamos dizer assim Hoje os lançamentos aqui na Revestir E a Fernanda Trindade veio no grupo promovido aí pela Metallo E é, pra vocês deve ser um paraíso isso aqui, né, Fernanda? E conhecendo novos revestimentos, novos materiais, novas texturas, propostas, estampas, né? Não, com certeza E tá tudo muito lindo Dá um Portinari, então tá fantástico Já vai maquinando aqui, Fernanda? O que é que vai pôr no projeto? O que é que vai encaixar onde? A gente já projeta na feira mesmo Se tivesse com o computador, já tava desenhando junto É uma área que cresceu muito, né? Essa área de porcelanato, essa área de revestimento De cerâmica, vocês ganharam aí uma baita ferramenta pra contribuir E com o passar do tempo, você me coisa se eu tiver equivocado Me parece que os valores começaram a ficar bem acessíveis com produtos de altíssima qualidade Não, com certeza Hoje você consegue jogar até revestimento dentro Colocar, fazer composições de revestimento dentro de quartos Outros tipos de ambiente Texturas diferentes Ainda mais que eles trabalharam com revestimentos acetinados Não tem só essa ideia de revestimento brilhoso Então você consegue colocar em N situações Tem uns que tem uma cara de tecido, é bem bacana E aqueles que tem 3D, aqueles que tem volume Você costuma utilizar? Até que ponto você gosta de utilizar esse produto? Uso bastante, principalmente com iluminação Que daí dá uma valorização grande Exatamente E a Portinari tá com um lançamento bem bacana De um dos materiais Ele no acetinado valoriza bastante com luz O que é isso? So high